E aí Eu vou pegar a bomba É porque a gente está sem... NOOOOOO Estou de F2000 Bomba adquirida Mudei para a engine já Estou se defendendo Entendeu? Ai, morri Uia Eu esqueci de cantar com a porra da bota GRANADA Você sai? GRANADA Ele Não tem mais com lata não velho Eu tenho Explanando Explanando Eu fui jogar esmuro Bomba plantada Olha o bom de ter dois médicos Se fosse um médico só eu já tinha explodido Pera aqui René, que é o meu lugar Não, eu acolho o dedo Sniper atrás Sniper atrás da casa do tio bombe Sniper atrás da casa do tio bombe Sniper atrás da casa do tio bombe Sem querer, dentro do bombe Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Sumiu e voltou e... Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Inicio da rodada Bombe adquirida Bombe adquirida Não mudei, velho A gente pegou a bomba Passou pra direita aqui da rua Mata mesmo Traz a casa Dá life Dá life pra mim Valeu mesmo Matou a tonela Tchau Eu tô aqui Relaxa Abrindo tudo Estou lá no ônibus Chegou Não acho que eu vou abrir Preciso de cocô pra me levantar não De nada Eu ia dar um head shot nele Inicio da rodada, bomba adquirida. Sabe de nada no centro. Tive um buraco de rato. Tive um buraco de rato. Tive um buraco de rato. Bomba. Bomba derrubada. Trabalho o res aqui. Trabalho o res aqui. Ah! É ônibus. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Tchuu, tchuu. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Volsando a granada. Granada! Branca, bonita na base. Trás da casa sim. Quatro nem fui eu que tá aqui. É no bomba. Deve ter clay então. Eu usei uma granada. Não tem problema. Calma, calma. Aqui em baixo. Tem dois aqui em baixo. Tem dois aqui em baixo. Cuida deles ainda. Bomba plantada. Rio tem, viu, velho. Na ponte. Peguei. Tem um outro. Tem, tem um. Tem um outro. Tem um. Tchuu. 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 Protegg a bomba, cara. Tchuu. Tchuu. Não, acho que tá na 1 aqui. Tá. Tchuu. ali, 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 não está eu acho que ele está... ah, não, não é o Renan eu acho que ele está aqui atrás, Renan eu acho que ele está aqui atrás, Renan, olha aí, está lá coça, eu acho que está assim, velho eu estou escutando, aí, ele aqui, ó equipe inimiga eliminada, rodada planta a bomba tem que confiar no fundo vamos, 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 vamos bomba adquirida, não, boa lançando a granada, lançando a granada granada vai, também é lá vai ó, já está dentro do bomba aqui, já ai, eu fei tudo ainda para a esquerda, também é lá tá com o HS boa bomba plantada pode rever, Renan eu não estou de médico, não cadê ele? na frente do ônibus rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada descendo os locais de instalação da bomba nossa, essa arma mata muito rápido, cara você é doida, velho essa é a F2000, cara é, tem que ficar atirando a farinha que despoio eu estou de novo peguei o médico peguei o médico tá no ar lá no trator, trator dentro da casa vencemos a rodada equipe inimiga eliminada isso aí que é Unión Sports e aí 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 e aí